A aula que você vai ver a seguir é parte de um curso da Casa do Saber Mais, plataforma educacional com mais de mil horas de conteúdos desenvolvidos pelos melhores professores do país. Quer conhecer? Então clique no link que está abaixo do título desse vídeo, assine agora e tenha acesso a outras aulas desse curso e também a um mundo de conhecimento. Começamos agora então a nossa terceira aula desse curso com a Casa do Saber, onde a gente está tratando subjetividade em um ambiente virtual, conectada, quais são as consequências, os riscos, os ganhos que a gente tem nessa experiência cada vez mais conectada de todos nós. Nas últimas duas aulas que vocês acompanharam com a gente, eu mencionei muitas vezes o termo narcisismo, cultura do narcisismo, complexo de édipo, simbolização, não simbolização. Eu fui falando, usando, mencionando já, falando sobre as questões da internet. Achei que seria uma coisa interessante fazer a gente poder se aprofundar nessa terceira aula, nesses conceitos, narcisismo, complexo de édipo, e nesse aprofundamento nós podemos também aprofundar as análises que nós temos feito sobre a experiência da gente com a internet. Nossos termos vão ficar mais claros, vocês vão ter uma conceituação melhor para poder pensar, pensar junto também, esses termos que a gente está trabalhando e entender melhor aquilo a respeito do que nós temos nos referido. A gente vai começar com o conceito de narcisismo, conceito muito importante da psicanálise, conceito que o Freud usou e tornou conhecido, mas sempre é bom dizer, o Freud não criou o termo, o termo já existia um pouquinho antes dele, no século XIX, mas ele se apropriou à sua maneira, e é a partir do Freud que a gente conhece o conceito. Só para deixar isso referido, o Freud menciona pela primeira vez o conceito duas vezes em 1910, num texto sobre um caso de paranoia, falaremos de paranoia no curso ainda, chama do caso Schreber, ele menciona narcisismo, e num texto sobre Leonardo da Vinci, ele menciona também narcisismo num contexto diferente, e então tem em 1914 um texto absolutamente conhecido e clássico, Introdução ao Narcisismo, ou Para Introduzir o Narcisismo, que depende da tradução, que é um texto fundamental, e o narcisismo teve um desenvolvimento grande na própria obra do Freud, em todos os grandes seguidores do Freud, sobretudo em Lacan, que também era um psiquiatra e trabalhava muito com a questão da paranoia, que é importante para a gente hoje, e até chegar hoje talvez seja dos conceitos do Freud aquele que mais conversa com a clínica contemporânea, narcisismo e as falhas, os problemas relativos ao narcisismo. Cada um de vocês que assiste essa aula, por sua cultura geral, já ouviu falar necessariamente de narcisismo, e o toma como a vaidade, gostar de si sobretudo, não gostar tanto dos outros, indiferença ao outro, alguma coisa assim, fechamento, e não está errado, o narcisismo também é isso. Mas o narcisismo é, mais do que esse sentido pejorativo, pelo qual ele ficou conhecido, ele é inicialmente o que a gente também chama num senso comum de autoestima. O quanto cada um de nós investe de energia, interesse e tempo sobre si mesmo. É um autoinvestimento, é um limite que eu coloco também ao outro, é onde eu acabo, onde o outro começa. Narcisismo todo mundo tem, há uma questão de gradação, quanto mais intolerante aquilo que é diferente de mim, mais narcísico eu sou, quanto mais tolerante, menos narcísico eu sou, mais narcísicos todos somos, ou precisamos ser. O narcisismo dá para a gente a própria unidade que nós chamamos de eu, a minha autoimagem, a minha autorrepresentação, o que eu penso sobre mim. Ora, mais do que tudo isso, isso é narcisismo naturalmente, sobretudo o narcisismo é uma fase de desenvolvimento na criança. Uma fase na qual, em torno de um ano de idade, a criança ganha pela primeira vez um eu, uma autoimagem, uma representação de si. E essa história é importante contar, contarei para vocês com algum detalhe dentro da nossa economia de tempo aqui, porque esse conceito, o modo pelo qual a criança passa pelo narcisismo, adquire pela primeira vez um eu, esse modo, através do qual a criança ganha pela primeira vez uma autoimagem, ele é então constituinte, ele é muito importante, e dá para a gente também um modelo que vai se reproduzir ao longo da vida inteira. O que acontece lá pela primeira vez, e é então constituinte, é fundamental, continuará acontecendo. Esse algo nós veremos num instante o que é. Então Freud desenvolve o conceito dizendo o seguinte, narcisismo é o momento quando a criança pela primeira vez se separa do outro. A criança vivia em fusão com a mãe, e em algum momento ao longo desse primeiro ano de vida, alguma coisa como uma fronteira de um eu aparece. Quando aparece um eu, aparece instantaneamente um não eu. A formação do eu é contingente, ela é ligada, então a relação da criança com aquele ser que cuida dela pela primeira vez, e a formação do eu vai representar uma primeira separação, um eu e um não eu. E o Freud fala, então, a criança era dispersa, ela vivia em fusão, agora ela passa a ter um limite, ela passa a ter uma fronteira, ela passa a ser uma totalidade, um ser só. E o Freud usa uma fórmula que vai só obscura para quem ouviu de vocês agora, mas a gente vai explicar ela melhor em seguida. O Freud fala que narcisismo, narcisismo secundário, ele vai dizer, ou propriamente dito, é o retorno da libido desde o objeto. Tem algo nessa formação do eu, tem algo nessa constituição de uma primeira autoimagem, já presente no Freud, que diz que o narcisismo, de alguma forma, já importa a relação com o outro, o olhar que o outro lança sobre a criança. Um outro fundamental, aquele outro que a gente chama de função materna, quem quer que seja a pessoa ou as pessoas que ocupem essa função. Então, o Conselho de Narcisismo, desenvolvido assim pelo Freud, ele teve uma continuação, um segmento, um desenvolvimento muito interessante por uma segunda geração da psicanálise, sobretudo por um autor chamado Jacques Lacan, autor francês, um dos grandes seguidores do Freud, um dos grandes autores dessa segunda geração, junto com o Inico, que nós mencionamos em aulas anteriores, junto com Melanie Klein, alguns desses grandes nomes de uma segunda geração, em torno de 1900 para frente, eles nasceram e produziram. Jacques Lacan, sendo psiquiatra e trabalhando com paranoia como psiquiatra, ele acabou tomando o conceito de narcisismo para falar de psicose, de uma forma geral, e desenvolvendo esse conceito, dando visibilidade a algumas coisas que estavam em germe no Freud, mas ele tornou isso visível e deu um peso interessante para isso. Eu vou mencionar para vocês, ainda que de uma forma breve, de uma forma a mais didática possível para esse contexto do curso, uma definição de narcisismo como fase de aquisição do eu, que o Lacan dá em torno de um ano de idade, ele chama esse momento de aquisição de primeira imagem de estágio do espelho. Vou explicar isso, isso vai render para a gente bastante nessa ideia da oferta da nossa subjetividade às redes. O que é estágio do espelho? É uma observação que qualquer um pode fazer, e muito fundamental para a gente. Uma criança, se você colocar uma criança com seis meses de idade diante de um espelho, essa criança não vai se reconhecer na imagem virtual. Ou ela nem vai fixar o olhar, vai simplesmente ficar vagueando o olhar, ou o caso fixe o olhar, vai interagir com essa imagem refletida como se fosse uma outra criança. Ela não vai dar mostras de estar se reconhecendo naquele reflexo. Seis meses de idade. Pega agora uma mesma criança, a outra criança com 18 meses de idade, uma criança qualquer, um humano qualquer, com 18 meses de idade, na frente do espelho, e ele com toda certeza vai se reconhecer. Vai dar sinais claros de reconhecimento, vai brincar de sumir o achou, vai brincar com a imagem, e poderá se reconhecer no espelho, assim como numa foto, assim como num vídeo, num porta-retrato, no telefone do pai, ele vai poder reconhecer a própria imagem. Então o estágio do espelho começa a informar o seguinte, é algo que é observacional. A criança com seis meses de idade não reconhece sua representação, a criança com um ano e meio reconhece. Qual é a diferença entre uma criança e outra? Há uma certa, obviamente, condição cognitiva foi desenvolvida, amadurecida, mas sobretudo essa criança aprendeu nesse intervalo, em torno de um ano de idade, ela aprendeu que aquela imagem corresponde a ela. Aquela imagem dela corresponde a ela. Por que foi preciso aprender isso? Por um motivo óbvio ao qual a gente não costuma dar atenção. A gente aprende que o nosso rosto é de certa forma, porque nós não temos uma experiência imediata do próprio rosto. É simples dizer, é óbvio dizer, mas a gente não dá muita atenção a isso. Eu não me vejo. A gente está no ponto cego. Eu não vejo o meu rosto. Eu não tenho uma experiência imediata dele. Eu posso ver meu corpo de cima para baixo. Já não é um ângulo muito bom para ter ideia de como esse corpo é. A gente também usa espelhos para ter uma noção melhor disso. Em todo caso, o nosso rosto a gente não vê. Se nós podemos reconhecer nosso rosto na telinha do zoom, na fotografia, no vídeo, em qualquer lugar, no espelho, quando a gente olha, é porque a gente aprendeu que aquele rosto corresponde a gente. Foi necessário essa intermediação de uma exterioridade para eu saber que aquele rosto era eu. Sobre isso, muito brevemente, entendam o seguinte, ou percebam o seguinte, a gente costuma não gostar de representações da gente muito frescas. A foto nova, o vídeo novo. Nós que trabalhamos com isso, somos professores, sobretudo nesse ano, cheio de lives e gravações de rádio, etc. A gente eventualmente tem que ver de novo. Eu vejo esses vídeos que vocês veem também. E eu detesto, não sei se vocês detestam, eu detesto me ver. Eu vejo por dever profissional. Mas eu não gosto do que eu vejo. Eu acho que eu me mexo demais, eu falo rápido demais, eu estou cuspindo na câmera, a barba está muito branca, a minha camisa está com a gola levantada. Eu fico muito, agora ficou mesmo, eu fico bem desconfortável diante dessa imagem. Por quê? E tanta gente fica desconfortável diante dessa representação, porque imagina que cada um de nós tem dentro de si uma fotinho de perfil, uma imagem interna de si, uma representação de si. A gente fez upload dessa imagem há algum tempo. E quando eu penso em mim, eu penso nessa imagem. Quando aparece um upload atualizado, quando sobe, quando eu vejo na minha frente uma representação mais próxima de mim, eu tomo um susto. Porque eu não estava me vendo daquela maneira. Eu tinha uma representação diferente de mim. Quando eu me vejo, por exemplo, na frente do espelho, penteando o cabelo, escovando o dente, aparando a barba, sei lá, espremendo espinha, me maquiando, o que quer que seja, o rosto que eu vejo no espelho é muito diferente do rosto que as pessoas veem. Por vários motivos. O primeiro, o rosto no espelho é 2D, como no Zoom é 2D. O rosto que as pessoas veem é 3D. O rosto no espelho inverte o sinal direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita. Porque o rádio de luz vai e volta. De forma que eu vejo meu rosto invertido. O meu rosto invertido, ele não é simétrico bilateralmente. O rosto que eu vejo no espelho não é o rosto que as pessoas veem. A representação que os outros têm de mim é diferente da representação que eu tenho de mim. A representação que eu tenho de mim, num certo sentido, ela está sempre vencida. E quando sobe uma representação nova desse meu rosto, eu me estranho. Eu me vejo mais gordo, mais velho, sei lá o quê. E há um desconforto com esse confronto. Não é nem com o real. O real nós não teremos acesso. Mas com essa representação que é mais atualizada. Então, justamente isso. Porque eu não tenho uma experiência imediata, eu dependo dessa representação que eu guardei. E como é que nós adquirimos essa representação? Qual é o mito teórico clássico do estuagem do espelho? É um mito teórico que soa simples. Eu conto para vocês o mito teórico. E tiro as decorrências, que são decorrências gigantescas, muito importantes para a gente. Qual é o mito teórico? Como é o mito teórico, a gente dirá um dia. Um dia, uma criança com cerca de um ano de idade se vê diante de um espelho. Ela certamente já se viu inúmeras vezes diante do espelho ao longo da sua experiência. Mas agora, com cerca de um ano de idade, ela tem uma condição cognitiva, cerebral, de desenvolvimento, para, ao olhar para aquela imagem, ter um insight. A imagem é refletida no espelho, ela tem um insight, ela saca. Aí ela começa a se mover, a imagem se move em absoluta simetria com ela, sincronia com ela, e ela então saca aquela imagem que corresponde a ela. Uma vez que esse momento mítico se dá, a criança percebe que aquela imagem corresponde a si, ela aguarda aquela representação em sua mente. E a partir de então, ela tem uma autoimagem, ela tem uma primeira representação de si. E dali para o resto de sua vida, quando ela disser, meu rosto, meu rosto não é isso. Esse real ao qual eu não tenho acesso visualmente, o meu tato não vai me dar uma noção dos meus traços, naturalmente. Quando nós pensarmos em meu rosto, nós pensaremos na representação de rosto que nós aprendemos que corresponde a nós. Aquela que eu aprendi no espelho. Isso valerá identicamente para o meu corpo. Eu não penso no corpo que eu vejo de cima para baixo. Eu penso naquela imagem de corpo que a foto me dá, que o espelho me dá, naquela representação que eu adquiri. A criança aprende isso de várias formas. Ela pode ver isso vendo de fato espelhos, ela pode fazer isso vendo o vídeo que o pai fez dela no celular, a foto no porta-retado da família, ela vai vendo representações, e ela vai fazendo regras de três, meu pai, o cachorro, minha mãe, meu irmão, e essa criança esquisita. O vídeo de aniversário, meu aniversário, vovó, o cachorro, e a criança esquisita. E por essa regra de três, a criança vai deduzindo, aquela criança esquisita, sou eu, corresponde a mim. E assim eu adquiro uma representação de mim. De uma forma extremamente simplória, aquela frase do Freud, narcisismo é o retorno da libido desde o objeto. Encontra-se com o estágio do espelho do Lacan, com essa noção de que a criança, então, diante de um espelho, quando tiver condição cognitiva para tanto, vai se identificar. Ela que tem uma experiência de fragmentação, vê uma criança, ela identifica que aquela uma criança é ela, guarda a representação em si, guardando essa representação em si, a partir de então ela tem uma autoimagem. Esse conceito, ele é extremamente rico, dá para passar um curso inteiro falando dele, nós não temos tempo para isso, mas eu vou nomear as duas principais decorrências disso, desse modelo. Sendo isso como foi descrito conceitualmente, a primeira grande consequência, essencial consequência é, eu venho de fora. A frase é essa, ela é dura, e ela é extrema sim, eu venho de fora. E a segunda concepção que vem daí, é de que nós nos movemos no mundo, de acordo com a representação que nós temos de nós. Cada uma dessas frases, de fato, rendem cursos inteiros, mas vamos devagarinho para essa dimensão que a gente tem. Eu venho de fora, significa o seguinte, não é que eu não seja nada, mas eu não tenho acesso ao real, eu não tenho acesso a mim, senão através de intermediação, de espelhamento dos outros, espelhamento do mundo, eu sei de mim através do espelhamento. Então, eu venho de fora, significa exatamente isso, eu me constituo no olhar do outro, eu me constituo no lugar que o mundo externo reserva a mim, que clube me aceita como sócio, em que faculdade eu entrei, eu tenho pacientes ou não tenho pacientes, eu sou causado solteiro, eu quero ser casado, eu quero ser solteiro, eu sou legal, inteligente, leal, cada coisa que eu pense sobre mim, é dada numa relação de espelhamento, de reconhecimento, de fora para dentro, eu sei de mim exclusivamente através dessa representação. Então, de novo, não é a ideia de que o mundo faz de mim o que quiser, enfiam sobre mim o que quer que seja, que queiram que eu pense a meu respeito, a gente não é assim tão manipulável, mas o conceito-chave é, eu estou no ponto cego de mim mesmo, eu não tenho acesso ao meu real, e eu sei de mim através do outro, eu sei de mim, eu sou legal, não sou legal, pelas pessoas que querem estar comigo, eu sou inteligente ou não, pelo reconhecimento que eu tenho de mim, eu tenho valor ou não, por quantas pessoas curtiram meus posts, a identidade é formada constantemente por reconhecimento, eu ser analista depende de eu ter analisandos, eu ser professor depende de ter gente interessada em assistir esse curso, eu ser pai e eu ser filho depende de eu ter filhas e pais que me reconheçam enquanto tal. O que quer que vocês imaginem que a gente possa dizer sobre nós, diz respeito a esse ambiente de reconhecimento. Por isso, então, a gente coloca algo que já foi dito na aula anterior, essa condição de nascimento do ser humano tão desamparada, e tão incrivelmente desamparada, que depende de um outro desde o começo. O ser humano é um ser que depende do outro. A nossa primeira necessidade psicológica é sentirmos que nós existimos ante um outro fundamental, capaz de cuidar de mim, dar conta de mim, me nomear, me alimentar, me proteger. E é desde esse outro função materna, quem quer que exerça essa função, seja mãe biológica, ou pai, ou irmão, atendente do abrigo, quem quer que ocupe essa função, é desde este lugar que vai ser impresso sobre mim um primeiro eu, esse outro inicial fundamental, que olhará para mim desde seu desejo. Então, quando nós falamos que existe esse outro, de quem a criança depende para sobreviver, a gente passa a se perguntar em seguida, e esse outro é quem? O que ele quer de mim? E a gente tem uma série de concepções, desde o Freud até hoje, que vão tentar entender, vão tentar trazer a ideia, de que do lado do adulto que cuida da criança, existe um sujeito desejante. Existe um sujeito que tem seus projetos, tem seus desejos, tem seus sonhos, e quando se viu grávido, por assim dizer, se viu diante da ideia de cuidar de um bebê, projetou sobre esse bebê uma série de coisas. Muito brevemente também, a gente não pode se deter nisso agora, em todo caso, é o que a gente considera desde o Freud. Cada um de nós tem um eu real, que é o dos nossos desejos, o que nós temos podido realizar na nossa vida, e nós temos um conjunto de fantasias chamadas eu ideal, todas as minhas fantasias de potência, realização, gozo, felicidade. E inevitavelmente há um hiato entre o eu real e o ideal. A pessoa mais feliz do mundo não é tudo o que poderia querer ser, porque se ela é uma coisa, ela já não é uma série de outras. Então a gente vai lidando com essa frustração ao longo da vida adulta, eu vou fazer do melhor que eu posso de minha vida, mas eu não consigo fazer tanta coisa que eu desejaria fazer. Adivinha o que o velho Freud sacou? Quando uma família, um ser, uma mulher, um casal, está esperando um filho, qual é a primeira fantasia que vem, qual é o primeiro desejo que aparece nesse casal ou nessa pessoa que vai ter um filho, o desejo de que esse filho preencha esse espaço, esse hiato entre eu real e eu ideal. Eu olho para esse projeto de ter um filho, eu sonho com esse filho, e o meu sonho é que ele vai me preencher. Ele ou vai seguir aquilo em mim, de que eu gosto, seguir meu consultório, a minha carreira, a firma da família, ou mais sério do que isso, ele vai reparar minhas faltas. Ele não vai passar pelo que eu passei, terá oportunidades que eu não tive, vai realizar sonhos que eu não tive. Nós depositamos sobre o nosso filho, que ainda é um ultrassom, com poucas células aglutinadas, nós projetamos sobre ele uma série de sonhos, sonhos que são muito visíveis para ser bem breve aqui, no enfeitezinho da porta da maternidade, onde consta um enfeite que foi feito pela família, ou que foi comprado, e tem um time de futebol, e tem, sei lá o que, uma escola já está escrita, e sobretudo tem um nome, que para a gente, em psicanálise, é a maior e a melhor encarnação desse voto, desse desejo que é despejado sobre a criança. E espera-se que a criança que nasce corresponda àquela expectativa que está colocada naquele nome. O nome é uma fantasia, é um ideal, é uma significação, e eu espero que aquele corpo biológico que acaba de nascer corresponda àquilo. Quando a gente fala da relação adulto-criança, é fácil entender que a criança é carente, carente do outro que proteja. O que eu estou trazendo para vocês agora é algo que é menos óbvio, o adulto é um sujeito carente, é um sujeito em falta, que despeja a sua falta, despeja seus sonhos sobre seu filho. Isso é bem invisível na hora do vestibular, eu acho que vocês entendem do que eu estou falando, cada um com seus sonhos e o conflito entre esses sonhos, mas eu despejo esse negócio, esse desejo, essa minha insatisfação da minha vida, desculpem, sobre a criança. E o que vai acontecer nesse momento então? Essa criança depende totalmente dos pais para sobreviver. Os pais estão ali, a função materna está ali esperando, propiciando sobrevivência para ele, mas cheia de demandas. Agora vem narcisismo, o narcisismo aparece nesse momento. Narcismo é a criança dependente do adulto, ante esse adulto que enigmaticamente espera alguma coisa dele, a criança vai se fazer então pela primeira vez uma terrível pergunta que nós faremos por toda a nossa vida. A grande questão do narcisismo é o que é que eu tenho que ser para o outro gostar de mim? Eu dependo desse adulto para sobreviver, eu percebo um enigma ali, ele deseja algo de mim, ele espera alguma coisa de mim, eu preciso que ele não saia do quarto, quando ele sai do quarto parece que ele não existe mais. Como é que eu faço para esse outro ficar comigo, gostar de mim, só comigo e nunca ir embora, nunca me abandonar? O que é que eu tenho que ser? Narcisismo é uma oferta, não é se achar maravilhoso, um tesão e sei lá o que, autossuficiente. Narcisismo é um desespero em tentar corresponder ao desejo do outro. E isso é constitutivo da gente, essa oferta ao olhar do outro, essa tentativa possivelmente fadada ao fiasco, de tentar deduzir o que o outro quer de mim. Mal eu sei o que eu quero, como é que eu vou tentar entender o que o outro quer de mim? Mas eu vou tentar construir essa ideia. O que será que esse outro quer de mim? Quer que eu seja Pedro Luiz Ribeiro de Sante? Tentarei ser Pedro Luiz Ribeiro de Sante. Eu vou tentar, meu nome inteiro, para quem não sabe, eu vou tentar corresponder a essa imagem na esperança de segurar esse outro. Eu desejo ser desejado. Lacan pesca do Freud, pesca do Hegel. Eu desejo ser desejado. Eu preciso existir aos olhos do outro. Eu preciso existir diante do desejo desse outro e que ele não vai embora de mim. Então entendam, isso é muito importante na nossa cultura do narcisismo. Narcisismo é sobretudo essa grande oferta. Cada gesto da gente é ofertado a um outro. Eu falei sobre isso na segunda aula, acho que agora isso vai ficar mais tangível, mais fácil de entender ou mais abrangente de compreensão. Nós somos seres voltados para o outro. Imaginem isso na dinâmica que nós falamos, agora sim, momentaneamente sobre conectividade, para poder falar de complexo de édipo em seguida. imaginem esta dinâmica toda colocada em cada post que nós fazemos. No Instagram, no Snapchat, no LinkedIn, na plataforma Lattes. Imagina uma empresa como essa que está fazendo o nosso curso, a Casa do Saber, cada vez que coloca no ar um curso, propõe um professor, propõe uma live, imagina o nível de expectativa de será que é isso que as pessoas estão interessadas? Será que alguém vai se interessar por isso? Cada gesto de oferta da gente, cada gesto da gente é esse grande pedido de um retorno, uma tentativa de correspondência, de comunicação, de contato, de reconhecimento pelo outro. Se você quiser, você pode dizer de uma forma simplória, se não estaria errado, a gente precisa ser amado. É um jeito de dizer, mas a gente precisa existir e eu existo se eu existir para um outro. Eu existo se eu for reconhecido por aquele outro fundamental de quem eu espero, o amor, a própria existência. A minha própria noção de existência depende disso. Então, eu mencionei na aula passada, esse outro a quem eu me refiro, ele pode ser Deus, ele pode ser a mamãe, ele pode ser o professor, ele pode ser sei lá o quê, ele pode ser fundamentalmente essa experiência exteriorizada que nós temos hoje, é uma grande crise da privacidade, também assunto da gente ainda nesse curso um pouquinho adiante, quando toda a minha intimidade é oferecida agora para a internet, é oferecida agora para a rede, onde estava o diário íntimo que eu oferecia para mim mesmo ou oferecia para Deus, onde estava a confissão que eu oferecia para Deus, eu ofereço agora tudo, eu me ofereço inteiro, eu super exponho a minha vida em videozinhos do TikTok, em postagens do Instagram, eu me exponho completamente e essa minha exposição é um grande pedido, é um grande pedido por reconhecimento, por compartilhamentos, por views, por condições onde eu possa ter esse grande outro que quanto mais postar, melhor, e o que nós fazemos é o momento onde a psicanálise encontra o behaviorismo, Freud encontra Skinner na realidade, nós testamos, eu faço uma certa postagem e eu vejo, ah, não rolou legal, eu faço uma outra postagem, essa rolou melhor, eu faço essa, ah, essa foi muito melhor, e aquela postagem que teve o retorno que mais me interessa das pessoas que eu queria, na quantidade que eu queria, eu vou tentando apostar mais desse jeito, eu vou parando de postar os posts que deram água, que não deram resultado, e eu vou postando cada vez mais naquilo em que eu sou reconhecido, que me dá aquele resultado que eu quero, né, a gente vai lançando, bem esquinerianamente mesmo, a gente vai lançando tentativas para o mundo, e aí aquelas tentativas que são reforçadas, que recebem um reconhecimento, eu vou agora constituindo o meu eu em oferta aquela expectativa ou aquela resposta que vem, numa aula anterior, num vídeo anterior para a Casa do Saber, daqueles vídeos curtos do canal da Casa do Saber, a gente falou sobre os influenciadores, a pressão gigantesca, o desespero ao se tornar influenciador, não é legal e fácil como pode parecer para tantas crianças ser influenciador, eu me coloco na posição de ter conteúdos interessantes regularmente, é infernal, é insuportável ter que ser interessante a cada post, ter que ser chamativo a cada post, é insuportável, é um grau de demanda enlouquecedor, mas se a resposta está vindo, milhões de pessoas curtindo, milhões de pessoas compartilhando, isso faz eu ficar absolutamente inflado com um ego gigantesco, eu acho que eu posso dirigir as eleições da prefeitura, e eu começo a ficar embriagado com isso, mas embriagado com isso, eu fico dependente disso, eu me coloco então numa missão absolutamente ávida, desesperada, de manter uma produção de conteúdos de interesse, o que é completamente insustentável, isso acaba, a gente acaba sucumbindo a isso, e da mesma maneira a gente faz isso então em cada post da gente, do nosso Instagram, eu quero parecer feliz, ou eu quero parecer triste, mas um triste sábio que pode ajudar você com a sua tristeza, e nós então temos esse enorme movimento que hoje é narcisicamente lançado de forma muito pesada nas mídias sociais, a internet virou, eu acho que eu já usei essa frase, mas eu retomo ela e espero agora com mais sentido, virou o grande espelho, o fundamental espelho, o grande outro do qual eu espero reconhecimento, do qual eu espero amor, do qual eu espero completude, e eu me ofereço, eu abro mão de mim, eu me alieno de coisas minhas que eu acho que são importantes, mas que o outro não quer em mim, no meu desespero em ser correspondido, aceito, amado, eu vou me oferecendo cada vez mais de constituindo a minha subjetividade naquilo que eu possa entender que é o desejo do outro, esse outro enigmático, e que eu tento alcançar, provavelmente sempre dando errado, mas eu não deixo de tentar me oferecer a esse outro aguardando dele reconhecimento, amor, existência, o grande espelho do narcisismo é hoje as mídias sociais. Assim, da perspectiva inicial do Freud, narcisismo é esse momento, em torno do primeiro ano de idade, quando a criança se constitui com a libido retornando desde o objeto, como nós falamos, que o Lacan desenvolve, como nós acabamos desenvolvendo desse jeito mais completo, eu venho de fora, essa que é a ideia, a representação que eu faço de mim vem de fora, eu tento me unir, então, a esse outro de quem eu dependo, a essa união inicial, o cuidador preenche a criança, a criança procura preencher o que possa entender que seja o desejo enigmático daquele que cria dele, a essa fusão, nós chamamos de célula narcísica, fechamento narcísico, é uma ilusão de onipotência, é uma ilusão de que eu e o outro somos um e tudo podemos, da perspectiva rigorosamente do Freud, o narcisismo está sim com onipotência e segue-se ao narcisismo complexo de édipo, quando o narcisismo será quebrado, essa ilusão de potência, de fusão com a mãe vai ser quebrada, a criança vai ser lançada no mundo progressivamente, da perspectiva do Lacan, que a gente está acompanhando, essa célula narcísica é um primeiro tempo do édipo, o Lacan prefere chamar o édipo ao invés de complexo de édipo, o processo inteiro do nascimento a cerca de 5 anos de idade, o édipo, e o édipo tem três momentos, o primeiro tempo é justamente o narcisismo, então no Freud complexo de édipo, quebra o narcisismo até também os 5 anos de idade, para o Lacan existem esses 3 tempos, como é que isso avança, como é que esse narcisismo avança, ou então vou ainda antes para vocês, para dar uma imagem, quando a gente fala também sobre o complexo de édipo, todo mundo pensa que sabe, ah o menininho quer bater no pai, a menininha quer pegar o pai, quer bater na, alguma coisa mais ou menos caricatural naquele modelo triangular, esse modelo triangular ele é a imagem, é uma imagem possível da dinâmica do édipo, do que acontece nesse processo de quebra do narcisismo e a entrada da criança no jogo do desejo, no jogo de ser um sujeito já constituído, mas isso é claro, isso é muito imaginarizado, o édipo não seria o conceito que é se ele fosse apenas essa triangulação de uma fama linha burguesa muito convencional, vou propor para vocês uma imagem muito tangível também simples, imagem de professor, mas acho que ajuda a entender, édipo fundamentalmente quer dizer que uma criança humana naquele tal do desamparo que nós falamos tantas vezes, ao nascer precisa ser amparada por um outro humano, amparada, acolhida, nomeada, alimentada, protegida por um outro humano, sem isso a criança morre, ponto final, mas tão importante quanto esse acolhimento, esse recebimento da criança passa a ser a exposição progressiva da criança ao mundo lá fora, ao mundo do convívio social, ao mundo da realidade, que é bruta, que não satisfaz nosso desejo, que frustra a gente loucamente, e que também traz para a gente as relações sociais, a amizade, o amor, o trabalho, tudo de rico que tem lá fora, mas isso lá fora implica negociação, implica maturidade, implica que não vai ser do jeito que eu quero, então acolhimento e essa exposição progressiva à lei, ao outro, ao mundo real, isso é o édipo, e você pode chamar esse acolhimento de função materna, e essa exposição à frustração, à lei, à realidade, ao convívio social, de função paterna, e você vai ter uma imagem simples, didática, mas que te ajuda pelo menos a sair da ideia de que o édipo dependa da familiazinha burguesa, papai, mamãe, filhinho, filhinha, vovó, cachorro, realmente não é isso, o édipo, em todo caso, voltando lá atrás, o narcisismo te dá essa dimensão de fechamento e essa oferta e essa noção de uma fusão com o outro, tão presente na vida de hoje, narcísica, o que édipo implica? Implica na quebra progressiva dessa célula narcísica, como é que isso acontece? Isso vai ter que ser mais rápido do que o narcisismo, a gente tem muitos assuntos para tratar e o narcisismo era o mais importante, mas basicamente com ao longo do primeiro para o segundo ano, a percepção por parte da criança que ela e a mãe não são um ser único, a criança vai progressivamente percebendo que aquele que dela, estou chamando de mãe, mas vocês estão entendendo agora, quem quer que cuide dela, ora está com ela, ora está fazendo outra coisa, ora está se ocupando de uma outra coisa, e aí a criança começa a perceber que há uma descontinuidade, há uma separação, a principal questão desse segundo tempo do Édipo é a ideia de uma separação, uma desfusão, a criança se dá conta de que esse outro de que ela depende, deseja outras coisas que não ela, ocupa-se com outras coisas que nem ela, é uma dor horrorosa, nós sabemos na vida adulta como separações podem ser incrivelmente dolorosas, são dores muito primitivas, abandonos, sentimentos de abandono muito primitivos, a criança tem então essa sensação, ela primeiro percebe algo absolutamente real, eu e o outro não somos um, essa mãe existe para além de mim, mas acrescenta-se essa percepção, ou seja, eu caí do paraíso, eu já sofri a queda cristã do paraíso, não é para mim, eu já caí na real, mas então a criança percebe que essa função materna, essa figura, deseja outra coisa, mamãe não está comigo porque está trabalhando, mamãe não está comigo porque está cuidando do meu irmão, está namorando, está fazendo esporte, está dormindo, está cuidando de si, ela não está comigo porque ela deseja fazer essa outra coisa, e essa outra coisa que aparece como objeto de desejo do outro, constitui agora uma triangulação, eu morro de ódio, eu morro de raiva daquilo que o outro faz enquanto não está comigo, não está comigo porque está ocupado com uma terceira coisa, e essa terceira coisa aparece agora como idealizada, como um pai bravo, função paterna, que roubou mamãe de mim, imagina a cena muito simples, você está em casal num restaurante, não está mais para a quarentena, mas estava com o outro no restaurante jantando, e essa outra pessoa a quem você ama, não para de olhar para o celular, não para de se comunicar com o celular, e não presta atenção em você, está conectadíssimo no celular, isso vai te dando um ódio horroroso, você fala, larga essa porcaria, olha para mim, com quem é que você está falando, a que outro você está se referindo que não a mim, porque você não está presente na mesa comigo nesse momento, a gente morre de ódio, de perceber que esse outro de quem a gente depende, a quem a gente ama, deseja uma outra coisa, então para deixar bem claro, o que a criança percebe é ela e a mãe não são uma coisa só, fato, ponto final, mas a criança então idealiza que essa mãe que é um outro ser que não é ela, não só não é ela, como ser completa com um terceiro, mais uma vez, o trabalho dela, o companheiro dela, o seu irmão, o sono dela, a maratona de série que ela quer fazer, isso que o outro deseja tomou o meu lugar, miticamente, função materna, função paterna, a função paterna entra aqui, miticamente, como um real que frustra, como aquilo que me informa que o mundo não é eu, o mundo não se dobra ao meu desejo, e eu idealizo então esse ser malvado, o trabalho da mamãe, mamãe, você está em casa trabalhando, fica comigo, não posso ficar com você, eu estou trabalhando, mas você está em casa, eu estou em casa, trabalhando, fica no seu quarto, eu estou trabalhando para a gente poder sobreviver, a mãe fala, a fala clássica sobre função paterna, eu vou te faltar para que nada te falte, então fica no seu quarto, a mamãe está em casa, mas não vai brincar com você, vai ficar trabalhando, nós dependemos disso, função paterna, que pode ser exercida, é claro, pela própria mãe, aí não tem questão de gênero, nem de quantidade de gente, aqui tem que as funções sejam exercidas, função paterna é uma função de corte, de frustração, e aquilo que corta e frustra é idealizado como unipotente num certo momento, agora continua tendo célula narcísica, composta agora por mamãe e aquilo que ela deseja, papai, digamos, míticamente, apenas míticamente, esse é um segundo tempo do édipo que mata a criança de inveja, ela sente que ela não é completa, mas ela sente que há completude, completude composta por mamãe e aquilo que ela deseja agora, é a posição clássica da inveja, o outro tem, eu não tenho, muito brevemente, quase que levianamente, segundo o tempo do édipo, avançando para o terceiro tempo do édipo, a criança vai ter agora três anos e meio para cinco, é incrível, mas a criança começará a perceber já tão cedo, tão precocemente, que assim como ela não preenche a mãe, aquela outra coisa que a mãe faz também não a preenche, mamãe está lá então trabalhando, mas o trabalho dela também não a satisfaz, e se eu chamar a atenção dela, ela brinca comigo, mas aí meu irmão ficou doente, ela vai cuidar do meu irmão, e eu também não me preencho mais só com minha mãe, eu gosto muito dela, mas agora eu tenho três anos, cinco, eu tenho amigos, eu tenho parentes, eu tenho um monte de gente, irmãos, os pais dos amigos, o mundo ficou muito grande, professores, internet, eu já não olho mais para minha mãe como tudo para mim, o mundo abre, terceiro tempo do édipo muito brevemente significa realmente fim do paraíso, no primeiro tempo tem paraíso, eu e minha mãe formamos ele, no segundo tempo tem paraíso, a minha mãe e aquilo que ela deseja formam o paraíso e eu caí, e finalmente terceiro tempo do édipo não tem paraíso nenhum, Freud e Lacan chamam isso de castração simbólica, corte simbólico, quem que é castrado? quem é castrado é a mãe, é a ideia de uma mãe onipotente que poderia me preencher, o final do complexo de édipo para homens e mulheres é rigorosamente igual nisso, é um tempo de castração, é um tempo de perceber que não tem para onde voltar, não há para onde voltar, o paraíso foi perdido, é um sentimento de exílio, como aquele que a gente tem na pandemia, quando é que vai voltar ao normal? não vai voltar ao normal, isso deixa a gente angustiado, esse é o fim do édipo, não vai voltar, não tem para onde voltar, a gente está lançado no mundo para construir um universo novo de desejos, o que acontece depois do édipo para quem o cumpriu, quem passou pelos três tempos dele, ele é uma pessoa estatisticamente normal, a maior parte das pessoas passa pelo édipo, a psicanálise chama esse cara de neurótico, o que você chama de normal, a gente chama de neurótico, quem que é esse cara normal? é um sujeito que sabe ser incompleto, sabe ser imperfeito, e agora então ele sonha, já que ele perdeu o paraíso, ele sonha com o futuro, eu sei que eu sou imperfeito, mas o dia em que eu trabalhar de tal forma, conhecer tais coisas, me relacionar com tais pessoas, tiver acesso, agora eu crio um universo de ideais que são meus desejos, a castração simbólica cria desejo, um desejo de substituir aquele objeto que falta, substituir simbolicamente aquele objeto que falta, e aí nascem então desejos, nascem projetos, nasce futuro, nasce um sujeito manco, um sujeito andarilho, como o próprio édipo no final da peça, um sujeito sempre insatisfeito, que sempre vai eleger novos objetos, em busca de um preenchimento, que seria uma restituição do narcisismo, restituição que nunca vai acontecer, mas nasce então o símbolo, nasce então a relação para com o outro, nasce então a relação para com a espera, a relação com o outro humano, que ele deseja, e que ele precisa negociar, e que ele tem que negociar para o futuro, nasce então a vida como ela é, a vida real, de um jeito extremamente simplório, desculpem, mas esse é o movimento do édipo, que lança a gente do narcisismo para a vida real, para a vida da negociação, para a vida da espera, para a vida do símbolo, dizendo isso, retomamos brevemente, quando nós falamos na segunda aula, cultura do narcisismo, nós estamos dizendo uma cultura onde alguma coisa da função paterna está falhando socialmente, alguma coisa sobre a lei, alguma coisa sobre autoridade, alguma coisa sobre frustração, está falhando, e alguma coisa não está se constituindo no caminho da neurose, no caminho da normalidade, nós estaríamos culturalmente permanecendo numa etapa infantilizada, primitiva, talvez vocês se lembrem, ao final da aula, eu dizia, da aula passada, da segunda aula, eu dizia, a tela oferece para a criança, o tablet, o telefone, a televisão, presença constante, quando eu estou no restaurante, durante a pandemia, enquanto eu trabalho, eu fui mais flexível, deixei a criança mais tempo na rede, era inevitável, todo mundo precisou fazer isso, então o que a criança teve no tablet, no telefone, na televisão, presença constante, e foi isso que a gente disse então naquela aula quando dissemos, a presença constante da informação, da luminosidade, da tela, da conectividade, essa presença constante impede a falta, impede o vazio, dificulta a compreensão da castração simbólica, eu não fico no vazio, eu não fico expulso do paraíso, eu me mantenho, se o olhar da mãe não está na minha frente, o olhar do tablet está, do telefone está, e eu permaneço naquele estado de continuidade que caracterizava o narcisismo, é este o ponto, é esse o ponto do risco, quando alguns psicanalistas falam, o excesso de presença da rede, dificulta o processo de subjetivação, dificulta o processo do édipo, porque a falta não se instaura, a solidão e a frustração não se instauram, há uma presença constante de objetos, que não me permitem vivenciar falta, frustração, espera, tolerância, é esse o risco, por isso a gente fala então, para a gente começar a completar essa terceira aula, a gente não pode largar uma criança na internet, a qualquer idade, de qualquer maneira, nós ainda estamos engatinhando, começando a aprender o quanto pode expor a criança em cada idade, a que tipo de conteúdo, isso está ainda por acontecer, há uma discussão federal, já há anos, aquela classificação indicativa de programação, livre, 12, 14, 16, 18 anos, que se coloque também uma indicação de conteúdo de internet, de estar online, quanto tempo, para que idade é cada conteúdo, a gente está aprendendo do zero isso ainda, em todo caso é, não se pode largar uma criança livre com um tablet na mão, com a internet na mão, a internet está no mundo inteiro, tudo de bom e tudo de ruim, também não se pode privar a criança de aprender, se você cria criança sem internet até os 8 anos de idade, você está criando um cara para viver no planeta Marte, quando ele tiver acesso pela primeira vez, ele vai enlouquecer, não vai saber fazer, todo o nosso cuidado hoje é, aprender em que medida, em que quantidade e quando expor as crianças para que elas possam amadurecer e aprender sabendo usar a internet simbolicamente e não narcisicamente, com essa dinâmica dos três tempos de Édipo, a gente também consegue contar para vocês, algo sobre formas de constituição psíquica, algumas que nós falamos e algumas que nós falaremos, como eu disse para vocês agora há pouco, quem atravessa os três tempos do Édipo ou o complexo de Édipo no sentido freudiano, a essa pessoa nós chamamos neurótico, é o normal estatisticamente, é quem passou pelo seu processo infantil e tem conflitos e tem desejos e tem angústia, isso é o normal da gente, não tem gente sem conflito, não tem gente sem angústia, pelo contrário, o nosso sentimento de fundo é sempre essa inquietude em busca de objetos aos quais desejar, em que se realizar, na expectativa de que um dia essa dor de estar vivo passe e naturalmente só passa de um jeito que ninguém tem pressa ou pouca gente tem pressa, viver dói, a gente se lança nesse viver que dói para o mundo de desejos, esse é o mundo do desejo, esse é o mundo da neurose, ele é sofrido, nós que estamos dele sabemos como ele já é sofrido, no entanto, a gente também sabe e entende que ao longo do processo do Édipo podem haver pontos de estancamento, esse processo de amadurecimento, desenvolvimento pode não se cumprir totalmente, ele pode ficar estancado e de acordo onde ele ficar estancado, uma outra forma de organização mental vai prevalecer, nós podemos dizer e desenvolveremos isso em seguida também na última aula que uma permanência, uma fixação no primeiro tempo do Édipo é aquilo no narcisismo dá a dimensão do que a gente chama desde o Freud de as psicoses, a esquizofrenia, a paranoia, o transtorno de humor, a depressão, que Freud chamava de melancolia, de outro lado, é a dinâmica mais primitiva, a psicótica e no meio do caminho entre a neurose e a psicose existe também um grupo de falhas narcísicas, existe um grupo que Freud chama às vezes de perversões, de dinâmicas que são intermediárias, uma delas justamente é a dependência sobre a qual nós falamos na semana passada na aula 2, talvez vocês se lembrem e a gente falou então desde a aula 1 o mundo virtual pode servir como transição do mundo de dentro narcísico para o mundo da alteridade, o mundo social, eu posso usar a internet para estudar, para achar relacionamento e transformar em relacionamento corporal, real, olha adiante, casamento, namoro, eu posso usar o mundo virtual como uma ponte mas eu posso ficar detido ao invés desse objeto ser essas escolhas e fantasias e ilusões serem transicionais elas podem ser fixadas como objetos como objetos de dependência e é exatamente aqui a ideia eu perdi a dependência que eu tinha com a figura original aquela figura já não está lá mas eu perdi antes de ter tido o bastante para trazê-la dentro de mim em geral na neurose quando eu me separo da função materna eu faço o luto eu me despeço eu guardo dentro de mim essa função materna onde quer que eu vá minha mãe está comigo eu levo ela comigo eu posso agora ir embora de casa e me distanciar porque onde quer que eu esteja a minha casa sou eu a minha casa está comigo no processo da dependência alguma coisa aconteceu que o objeto é perdido antes dele ter podido ser internalizado então a função materna realmente não está mas então essa pessoa essa jovem pessoa essa criança precisa arranjar um substituto para seguir dependendo e eu vou depender então de uma outra pessoa ou então de um objeto eu vou ter um objeto do qual eu escolho escolho entre aspas para depender e há quem estuda droga costuma dizer até quase que tragicamente é melhor depender de um objeto do que depender de uma pessoa porque as pessoas são instáveis as pessoas somem e mudam de humor objetos são mais confiáveis talvez então apresente-se aí a dependência de uma droga a dependência do smartphone a dependência de objetos que significam o seguinte eu já perdi o bastante do objeto original para não estar no campo da psicose mas eu não adquiri autonomia suficiente para me lançar no mundo com uma subjetividade consistente própria eu fiquei trancado no meio do caminho e no meio do caminho eu me mantenho dependente como um bebê mas agora de um objeto substituto que vai então servir como algo no qual eu me penduro eu me escraviço mas eu ainda não tenho condição de simbolizar de transformar essa dependência em desejo como vimos na aula passada o desejo frustrado ao menos permite uma simbolização uma substituição o objeto da dependência não admite isso ele é realmente uma escravidão então ainda de uma forma muito rápida eu apresento para vocês uma espécie de breve psicopatologia psicanalítica a permanência no narcisismo relaciona-se com o sofrimento da natureza da psicose o intermediário ali segundo tempo do édipo apresenta-se a castração ela falha ela funciona ela falha nós temos o caminho das perversões ou das dependências e finalmente o campo onde o édipo se cumpre plenamente que também é muito sofrido chama-se o campo das neuroses não há hierarquia não há um normático em jogo não há uma pessoa que não sofra e que você pode chamar os outros de doentes são modos de organização mental que são construídos de acordo com o modo como você experienciou a sua vida infantil do zero ao cinco anos de idade então de uma forma muito sucinta desculpem por isso mas espero que explicativa a gente fez esse desenho da constituição psíquica que estava prometido para vocês no curso a gente pode passar na aula que vem então para uma outra dimensão ficou com vontade de ver o curso completo as próximas aulas estão disponíveis na casa do saber mais para você assistir onde quando e como quiser clique no link que está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo e assine agora mesmo para ter acesso ilimitado a esse e outros cursos do catálogo e aí e aí